Não vai que é. A gente não sabe virar uma cambalhota. Tenta virar uma cambalhota aqui agora. Moleque, eu vou morrer e vou te deixar sozinho. Não vira então, fica aqui. Fica aqui, não vai virar cambalhota. E a chance de eu começar a virar uma cambalhota e não parar é gigante. Que a inércia não ia me ajudar. Cara, ia virar uma esfera aí. Ia embora, tá ligado? Pior que é jeito, pô. É tipo... Carabinha. Jeito. É treino pra caramba. Com abdômen trincado, peitoral maravilhoso. Isso aí é jeito, gente. Você, pra surfar, tinha que ser numa canoa, irmão. Pegava uma canoa, um remo e... Eu dei de uma lancha. Cara, que isso? É legal, tá começando. Inovar, inovar. Essa eu nunca vi. Ia dar certo, Inovar. Tu tava brincando com o meu sentimento já. Que isso, Inovar. Tô te botando pra cima, pô. Você vai fazer um negócio que nunca ninguém fez. Você acha que um gordão que nem eu, assim, consegue surfar? O Fabão conseguiu. Olha o tamanho dele. Conseguiu? Ele é alto também. Nossa, ele tem uma cara de gente boa. Cara, é muito engraçado, né? Quando ele foi surfar, foi um dos vídeos mais vistos. Caralho, ele é grande. Ele é grande. Ele fez assim, amor. Ele parece uma tábua de fazer churrasco. Bichão é grande. Era muito engraçado, porque a galera parava a gente na praia e falava do vídeo dele. Caraca, você conseguiu surfar, tal, não sei o quê. E aí, tipo assim... Você conseguiu. Conseguiu, né? Era tipo uma história de superação, mano. Vocês não têm um pingo de amor com o gordo. Irmão, com todo respeito. Não, tipo assim, nossa, você conseguiu. Se liga. Ainda faz uma cara... Nossa, você conseguiu. Parabéns. Irmão, você não tá entendendo. O cara é grande. Se o Medina quiser, o Medina monta nele e surfa. No ombro. Ele vai em pé, assim, ó. É, ó. Mas ele... Você conseguiu ensinar pra ele, na moral? Na moral... Pô, é sinistro, na real. Hã? Uma horinha. Uma horinha, é, mas assim... Uma horinha é rápido pra... É rápido. Caralho. De stand-up. Aquele grandão. Ah, tá. Mas, pô, é difícil. Ele é grande, tá ligado? Tipo... Olha o meu tamanho. Empurrar. Imagina. Nossa Senhora. É, não. Foi um trabalhinho. Mas deu certo. Saiu surfando. Ele gostou no final. Não, deve ser muito louco a sensação, caralho, de tá no... Ô, o ventão na cara, as mina olhando, joga o cabelo, caralho, porra. Joga o cabelo. Esse cara é careca. Joga o cabelo. Ah, já começou... Você se imaginou um surfista, né? Eu queria ser surfista. Tira o boné, tira o boné. Joga o cabelo. Isso aqui não é cabelo de caissara, não? É, aqui, ó. Tá igual, caralho. Tá igualzinho. Igualzinho. Dois caissara, porra. Joga o cabelo. Imagina ser de bermudinha ou de sunga, jogando o cabelo. Ô, Igão, se você fosse surfista, você ia ser o atleta. Não dá pra imaginar o Igão surfista, velho. Para pra pensar o Igão surfista. Com a tábua de passar... O que você ia falar? Se eu fosse surfista. Não, ele ia ser o surfista atleta ou o do hobby? Surfista da mac... O da mac... É, sei. Se eu fosse surfista... Ele ia ficar jogado comendo rufos na beira da... Não, ele ia querer pegar a mulher. Porque as mulheres pagam o pau pra surfista. É mesmo, né? Na minha escola, quem era o surfista era o... Nossa, era o... Era a pessoa mais descolada, porque ele era mais foda que os skatistas. E os caras da BMX e os caras que... Do futebol? E os caras do futebol. Então, o surfista, ele sempre foi muito bem visto, assim, em questão de popular. É, porque ele sempre é o cara caissara... Pescador... Estilou... Água... Ele está sempre bronzeado. Tem uma cor do bronze ali. Está sempre descascando aqui nele. Que dá aquele charminho, né? Sardinha... É... É... É a surfista pela. Ele tem, ele tem, ele pode falar. É... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri